Bom, é o quadro de olho na educação pessoal, que assunto importante hoje, que assunto interessante, porque a gente vai falar sobre dicas para concursos públicos, não é? Porque muita gente, evidentemente, prestando aí concursos públicos, a expectativa é de que sejam abertos cada vez mais, então a galera tem que se preparar, tem que estudar, e é justamente por isso que a gente vai saber, não é? Quais as dicas, as orientações, como estudar, não é? Como fazer o planejamento, matéria por matéria, qual matéria estuda no final, como você, de repente, pode encontrar aquela profissão que talvez você queira seguir num concurso público, enfim, rola aquela estabilidade que todo mundo conhece, por isso a galera aí, não é? Acelerando nesse ano de 2023, porque vem muitos concursos por aí. A gente vai bater um papo com o Messias, não é? Que é diretor pedagógico, e vai falar para a gente justamente sobre esse assunto. Antes de mais nada, Messias, muito obrigado por atender o quadro de Olho na Educação. André, nós que agradecemos essa oportunidade de falar, realmente é um serviço extraordinário, esse que vocês fazem, da TV Câmara, para divulgar essas coisas do Estado, essa oportunidade de trabalho, porque a gente está aqui, deixa eu falar um pouquinho do, bom, trabalhamos com isso aqui desde 94 em Campinas, nós temos muitos servidores públicos, tanto na Câmara, na Prefeitura, que estudaram aqui com a gente, e é um trabalho contínuo. E assim, por que trabalhar no Estado? Posso falar um pouquinho disso, né? O Estado é a maior empresa do Brasil, vamos chamar a outra, quero escolher uma empresa que vou trabalhar, vou escolher o Estado, o serviço público, porque o serviço público está presente em todas as coisas. você já estudou no serviço público, você já foi ao médico do serviço público, você já precisou da segurança pública, você já precisou do Estado para regularizar uma documentação, então o Estado está presente em todas as fases, em todas as áreas da nossa vida. E por isso que aqui no Unicursos a gente gosta muito de falar do Estado, dessa função importante que ele tem, e da importância de ser um servidor público, de ter um certo status, um certo poder, e poder organizar a sociedade. Então, eu diria assim, que trabalhar no Estado, ter aposentadoria, antes com aposentadoria com salário integral, agora um pouco diferente, mas continua ainda sendo superior à aposentadoria do INSS, por exemplo. Você ter estabilidade, e você ter essa função importante na sociedade, é uma coisa que dá muita satisfação, e eu acho que é sobre isso que nós vamos falar. Bom, e você, né, Messias, conhece como poucos aí essa área de concurso público, não é? Como você disse, você já viu muita gente sendo aprovada através de cursinho, né, do cursinho, visando evidentemente a aprovação. O que o pessoal mais quer saber, é claro, que está acompanhando a gente, não é? São dicas, como estudar, é importante fazer um cursinho, um cursinho presencial, enfim. Gostaria que você pudesse falar pra gente, não é? Passar algumas orientações pra galera que está em casa. Certamente muita gente assistindo, não é, o quadro de olho na educação, que tem, não é, o interesse de prestar algum concurso público. Como estudar, Messias? Sim, olha, como escolher um cargo público é uma coisa também muito interessante. É interessante que você tenha uma certa vocação pra aquilo que você vai fazer no serviço público. Isso é importante. Muito, muito. Por exemplo, nós temos aqui umas classes de alunos mais vocacionados que é pra polícia, polícia civil, polícia federal, porque eles gostam da segurança pública, eles gostam de arma, eles gostam de ter poder, então você vai firme nisso. Por outro lado, você tem, por exemplo, concurso na área da educação, onde você tem que ser muito mais amável, carinhoso, gostar de crianças. Normalmente a prefeitura é responsável pela educação das crianças, as creches. Ou então você quer trabalhar numa área administrativa, aí não importa o setor que você trabalha, você só precisa de um emprego que quer entrar numa área administrativa. Eu gosto, eu não me importo de ficar numa mesa, no escritório e tal. Ou então você gosta de trabalhar na rua. Você tem fiscal tributário, fiscal da CETEC, fiscal disso, fiscal daquilo. Eu gosto de liberdade, eu gosto de olhar as coisas. Então é legal você ter uma ideia do que você quer. A partir daí, escolher pra onde você vai. Agora o interessante é que é o seguinte, seja qual for a área, tenha 80% das disciplinas que você estuda, são as mesmas. Por exemplo, português, você tem que saber, porque você se comunica a todo instante, você faz relatórios, você vai a auto de infração, você escreve muito. O serviço público é todo documentado e escrito, então você tem que dominar de certa forma o português. Mas é mais ou menos o mesmo conteúdo, por exemplo, você citou português. Então vamos pegar esse exemplo que é legal que você citou, que aí praticamente todos, acho que todos. Mas, por exemplo, o da polícia civil que você citou é o mesmo conteúdo que de um técnico administrativo ou, de repente, da área de educação ou não? Sim, olha, é muito interessante. O básico do português é o mesmo porque a gramática é a mesma, a comunicação é a mesma e, às vezes, a redação, que aí ela é voltada para o tema que você está estudando, ou é polícia, ou é educação, ou é uma outra área. Mas, assim, você tem que saber. Mas, basta saber português, saber escrever? Não, você tem que saber o linguajar técnico daquela área que você vai trabalhar. Olha só. Se você vai trabalhar na polícia, por exemplo, você tem que ter uma certa noção, não precisa ser um advogado, mas de direito penal e processo penal, porque você vai descrever coisas que aconteceram na sociedade e aquilo um juiz depois vai ler e vai julgar. Então você tem que ter a noção de direito. Agora, se você vai para a área da educação, você tem que saber como cuidar, como lidar com crianças, os primeiros passos do abecedário, como é que ensina isso e tal. Então, para cada área vai ter o seu jargão. Por isso que eu digo que 80% das matérias são as mesmas, esse 20% é aquela coisa específica daquela área. É conhecimento específico. É, que você tem que dominar. Mas é muito comum você estar estudando para concursos e mirar em uma determinada área e acabar passando em outro. E você entra no outro cargo e futuramente continua estudando para chegar onde você quer. Então, tem isso as disciplinas. Bom, eu estava falando de português. Português é muito interessante. Bom, matemática. Matemática também você tem que saber. Raciocínio lógico. É, porque matemática é elementar e você, além da matemática, tem o raciocínio lógico, que é a forma lógica de pensar usando a matemática. Agora, a matemática é a matemática do nível médio que cai. Não é uma coisa muito diferente. Agora, quando você faz um concurso, por exemplo, para o Banco do Brasil, para o Banco Central, aí caem outras coisas. Aí cai matemática financeira, cai estatística. São coisas que usam a numeração, mas mais sofisticada. Mas, para o cargo administrativo, nível médio, é a matemática de nível médio. Bom, essas duas matérias, português e matemática, eu diria que são essenciais para o concurso. Você tem que estar bom nisso se você quer entrar no serviço público. A partir daí, tem outras duas matérias que são muito interessantes. Uma é direito constitucional. Porque, por exemplo, quando você se apresenta, você apresenta uma certidão de nascimento, ali vai ter seus dados. Nome, data de nascimento, quem é seus pais, essa coisa toda. Quando você vai entrar no serviço público, você vai entrar numa, vamos supor assim, numa unidade Brasil. Então, o Brasil está descrito na Constituição. Então, você tem que saber como é que é a estrutura de funcionamento desse país chamado Brasil. Está na Constituição Federal. E a outra matéria que você tem que ter noção é direito administrativo. Direito administrativo, para quem está num serviço privado, por exemplo, seria uma CLT do serviço público, os direitos e deveres do servidor. O que ele pode, o que ele não pode fazer, que salário ele vai ganhar, qual é a forma, qual é as penalidades se ele fizer alguma coisa errada. Isso está no direito administrativo. Então, olha, eu citei quatro matérias. Português, Matemática, Direito Constitucional, Direito Administrativo. Bom, essas são as matérias, eu diria assim, as matérias que mais interessam para o concurso. Quais outras coisas que você tem que saber para o concurso? Uma outra coisa é a informática. Você tem que ter noções de informática para poder manusear computador. Não que você tenha que ser um doutor. Fazendo um curso, você aprende isso. Usar a internet, usar o Windows, usar o Office, esses pacotes todos que são usados no governo, você tem que dominar. Então, essa é uma matéria também importante. E a partir daí, tirando essas cinco matérias que eu falei, Português, Matemática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Informática, vem a matéria técnica do que você quer, na área que você quer entrar, entendeu? E daí, no caso, é que mais vale em termos de peso, é peso 2. Isso. Por isso que eu digo para você, quando você vem estudando para concurso, como você está estudando essas matérias, às vezes você está estudando bastante para uma coisa, aí sai um outro concurso, você resolve para estar e passa e entra. Porque você já sabe no 80% do que vai cair na prova. Quando eu falo de outras áreas, como eu já disse, por exemplo, na polícia vai ter direito penal. Essas coisas na educação são as teorias da educação e a legislação aplicada sobre a educação. E numa área administrativa, seria licitação, compras, RH, esse tipo de coisa, que você vai entrar numa área burocrática da administração. Então, e agora isso tudo é muito gostoso de estudar, é um desafio, porque é uma forma diferente de você estudar. Quando você está no nível médio, ou mesmo fazendo a faculdade, você estuda para tirar a nota mínima para ter um diploma. Isso. Quando você estuda vocado para o concurso, você tem que estudar para tirar a nota máxima, se possível, acertar tudo, você quer chegar nos primeiros lugares. Então, uma sala de aula de concurso público é bem diferente de uma sala de aula de uma escola normal, que esteja em funcionamento. É muito mais centrado, o professor é muito mais objetivo. Então, é uma forma diferente de estudar quando você está estudando para concurso público. Pois é, e é exatamente isso que o Messias falou. Porque quando você está estudando no colégio, na faculdade, você estuda para passar de ano, para se formar e tudo mais, e vai levando daquele jeito, né? Muita gente vai levando na maciota e tal. Porém, agora no concurso público, se você der o que a gente chama na gíria, né, Messias de Miguel, você vai estar se prejudicando. Então, ah, não, hoje eu vou pular aula, hoje não vou na aula. Amigão, vai ter gente que vai e vai estar na sua frente, né, Messias? Então, é bem isso, né? Vai, vai, não há dúvida. Olha, existem estatísticas que mostram o seguinte, todos os concursos públicos, quase todos, têm um grande número de inscritos. Conforme o maior número de vagas, o salário melhor, então, o maior número de inscritos. Agora, dos inscritos, cerca de 10% estão fazendo algum esforço para chegar lá. Os outros vão meio na sorte, achando que vai dar os índices. No dia da prova, cerca de 30% das pessoas não vão fazer a prova. Então, é uma peneira. Isso é estatístico, né? É estatístico, é uma peneira. Vai sobrar quem fez esforço, quem estudou. E quem estudou pode estudar de diversas formas. Pode ser numa escola, com um professor, uma aula presencial. Pode ser uma aula online, pode ser através de apostila, livros. Existem diversas formas de estudar. E agora, todos que passaram, fizeram esse esforço. Não chega lá sem fazer o esforço. É, exatamente. Qual é o ideal, né? A galera, certamente, em casa, puxa, mas... E aí? Eu trabalho de manhã e à tarde? Como que eu faço para estudar? Quantas horas por dia eu preciso estudar? É possível passar mesmo trabalhando? Quanto tempo... É muito interessante essa pergunta, André. É muito interessante. Porque estudar não é uma coisa simples. Você aprende a estudar. Você aprende a racionalizar o seu tempo, a se dedicar aos estudos. Então, é muito comum alguém falar assim, Ah, mas eu trabalho e ele não trabalha. Ele tem oito horas para estudar, eu só vou ter duas, três horas. Mas depende da forma como você estuda, essas duas, três horas rendem mais do que o outro que tem oito horas para estudar. Então, é... E por isso que as escolas ensinam técnicas de estudos. Que você deve... Por exemplo, se você está iniciando para o concurso público, há também uma coisa que você tem que superar, que é assim. Você se inscreve para um concurso que já está com o edital publicado, a prova é daqui dois, três meses. Você se enfia num curso de segunda a sexta, de segunda a sábado, e fica otimista, porque você viu aquela matéria daquela forma, acha que está sabendo tudo. Chega no dia da prova, tem uma decepção. Então, uma outra coisa que faz com que as pessoas passam no concurso é você perseverar. Ah, não deu dessa vez, vou continuar estudando e tal. É uma coisa... Porque estudar não é assim, você vê a primeira vez alguma teoria, alguma coisa, compreendeu, você ainda não fixou aquilo. Você tem que reler aquilo lá, você tem que fazer exercícios. E por isso que os professores mastigam esse assunto, entrega já mais... Mastigado. É, porque se você compra... Por exemplo, direito constitucional. Então, quando sai um concurso, tem os artigos da Constituição que caem, e se você estuda por qualquer livro, às vezes você pode estar estudando por um livro voltado para advogado, que vai defender causas na justiça, não é o seu caso. Você vai fazer um concurso público. Ah, mas o que eu sei quando cai no concurso público? Pelas empresas que organizam as provas, as provas anteriores daquele concurso e tal, então, quando você vem na escola, o professor mais ou menos já traz isso já arredondo para você. Olha, isso é importante, isso aqui nunca caiu, isso aqui vai cair. Ele dá dicas para você muito interessantes, você saber o que estudar e quantas horas estudar. Eu diria assim, olha, para um concurso de nível médio, você tem que estudar no mínimo seis meses com antecedência. De nível superior, no mínimo um ano de antecedência. E para outros concursos, como, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal, tem gente que estuda três, quatro anos e não é demérito nenhum. Às vezes você ganha um salário aí de três, quatro mil reais, vai passar a ganhar quinze, vai passar a ganhar vinte. Então, se você passou quatro anos, cinco anos, estudando em uma faculdade, tendo paciência com você mesmo, por que não ter para passar em um concurso? Então, esse tempo é muito variado e a forma como a pessoa estuda também é diferenciada. Bom, a gente está ouvindo o sirene aqui, dá até para lembrar do serviço público, né? Hospital, polícia e tudo mais. Um dos mais concorridos, né, Messias, é o da Polícia Federal, né? E esse é o sonho de muita gente, acho, né? Sim. Olha, existem concursos, nós não falamos de uns concursos aí em nível mais top ainda, que seria juiz, juiz federal, juiz estadual. E aqui você tem cursinho para tudo? Não, aqui nós estamos mais na área do Poder Executivo. Mais do Poder Executivo. No Poder Executivo, um dos cargos mais disputados é o Auditor Fiscal da Receita Federal. Qual o salário? O salário está em torno de 20 mil inicial. Está vendo? Então, Polícia Federal, cerca de 15 mil, também bastante disputado. Também é um bom salário. Mas a Polícia Federal não é, assim, o mais disputado em número de pessoas por causa da vocação. É. Você tem que gostar. O cara tem que estar no sangue, né? Você tem que gostar, você tem que gostar a correr risco, tem que gostar de arma, como eu falei, gostar de... Gostar de adrenalina. É, adrenalina, diferente de outro cargo. Então, Polícia Civil atrai também muita gente e tal. Mas os cargos na área administrativa, que atraem bastante gente. A gente não falou também de um setor super importante, que é o setor da saúde. Atualmente, está tendo concurso para a Unicamp, para técnico de enfermagem. Daqui a pouco vai ter enfermeiro. E que foram muito importantes aí na pandemia, né? Sem dúvida. E, assim, falando na pandemia, nós ficamos um tempo sem concurso, porque tudo parou, né? O Estado também parou. Então, a tendência agora é abrir. A tendência é abrir e já está abrindo. Esse ano já saiu o Banco do Brasil, já saiu o Auditor Fiscal da Receita Federal, está vindo aí Caixa Econômica Federal, está vindo aí Prefeitura, a área da educação. Então, agora, por quê? Porque nesse período todo, muita gente se aposentou, abriram-se muitas vagas. Então, o Estado está meio carente de pessoas para trabalhar. E quem está trabalhando acaba se sobrecarregando de trabalho, porque falta gente para trabalhar. Então, os concursos agora já começaram a sair e daqui para frente vai ter uma certa regularidade. Bom, Messias, como tem que ser as semanas finais aí, as duas, três últimas semanas, a última semana, o dia que antecede a prova, como que tem que ser esse estudo? Sim, olha, o estudo é... Se você está iniciando o estudo, você está tendo contato pela primeira vez com aquelas matérias, que é a fase mais pesada do estudo, que leva mais tempo, você vai estar absorvendo aquilo. E como é que você absorve aquele conhecimento? Ouvindo a explicação de um professor, fazendo a anotação, fazendo resumos, aí, em um certo momento, você começa a responder baterias de exercícios de provas anteriores que estão disponíveis para você se adequar a que... de que maneira o examinador costuma perguntar aquilo, não é? E... E é uma coisa que vai aos poucos. Estudar não é assim, olha, derramou assim e encheu o pote. Não, você vai absorvendo aos poucos. A sua revisão vai fazendo que você fixe aqueles conhecimentos que você aprendeu. E chegando... Quem estuda dessa forma, chegando próximo de data de prova, ele vai estar numa fase que só vai estar respondendo questões, que, na verdade, é o que ele vai fazer no dia da prova. Vai treinando. Às vezes, alguém chega lá no dia da prova, você tem três, quatro horas de prova, às vezes, para responder cem questões. Quem não está habituado a isso, quando chegar em cinquenta, ele já está esgotado, cansado, morto, não consegue mais. Agora, se todo dia você está fazendo aquilo... Você está no embalo, né? É como um treinamento, um treinamento de esporte. O cara que vai jogar bola é o jogador de futebol. Ele vai lá, ele treina, ele vai conhecer o campo. Quando vem uma partida de futebol, ele vai lá ver. Então, o candidato também deve... Olha, saiu o local de prova, dá uma passadinha lá no dia anterior, não é? E aí você está fazendo a prova pela primeira vez, quando você chega lá, você fica observando quantos candidatos... Fica contando na carteira quantos candidatos vieram, quantos faltaram. Fica observando... Sua atenção está voltada para outras coisas. Quando você fez, algumas vezes a prova, três ou quatro vezes a prova, você chega lá, você nem olha para o lado. Você olha para a prova, você ocupa todo o seu tempo ali, ganha tempo, responde as questões, sabe quando ir no banheiro, quando está cansado, quando está esgotado, lava o rosto, sabe fugir, por exemplo, das carteiras próximas das janelas, porque a prova começa de manhã, logo vem um sol danado, às vezes aquilo te prejudica, aquela iluminação. Então você conhece as manhas de como chegar lá e como chegar tranquilo. Então eu diria que esse controle emocional no dia da prova é fundamental. E é muito difícil você chegar tranquilo quando você está fazendo uma prova pela primeira vez. Agora, quando você fez duas, três vezes e durante todo esse tempo estudou, aí você chega lá. Eu acho que em tudo na vida, né, Messias? É bem isso, né? Quando você... Não é a primeira vez que você... Enfim, vai disputar, vai um jogador, uma partida de futebol, pô, dá aquela, né, batedeira toda. Imagina! E prova é exatamente isso. Então muito legal, né, tudo isso que você falou. E no dia que antecede? Muita gente tem, né, essa dúvida. Já vi muita gente perguntando, puxa vida, a prova é no domingo e no sábado. Passa o sábado o dia inteiro estudando ou não? Vou tomar uma cerveja com os meus amigos, vou bater uma bola, vou no jogo do Guarani. O que você acha, Messias? Ou estuda tudo? Essa coisa do sábado, o dia anterior à prova, ela é uma coisa muito pessoal, né? Porque está muito relacionada à ansiedade do dia da prova que vai ser no dia seguinte. E se você é um sujeito muito ansioso, é difícil controlar isso. Às vezes você nem consegue dormir à noite. Mas cada um chega de certa forma lá e faz a prova. agora, é muito comum você nem conseguir estudar no dia anterior à prova porque é tanta matéria, se você não fez as revisões no prazo certo, você não sabe o que priorizar. Vai até te confundir, né? Vai confundir você. Então é melhor tentar relaxar, descansar para fisicamente chegar legal na prova. Isso que o Messias falou é fundamental, fisicamente também chegar legal na prova, né? Não é só mentalmente, fisicamente também, né? Fisicamente, não há dúvida, porque aí é que eu digo, quando você estuda com antecedência para um concurso, você chega lá mais tranquilo. Quando você começa a estudar após a publicação do edital, por quê? Por quê? Porque após a publicação do edital, dois a três meses é a prova. E aí tem uma quantidade de matérias que seja estudando online por apostila ou numa escola presencial, você vai ter aula de segunda a segunda. você vai chegar lá esgotadíssima de cansado e isso prejudica totalmente na prova. Agora, se você já vem estudando com uma certa antecedência, nesse período de três meses você só fez revisões, resolveu exercícios, você vai chegar confiante e chegar confiante é a diferença. Aí você tem a possibilidade de ir melhor na prova, né? Mas eu acho que é um desafio e, por exemplo, a gente que trabalha há muito tempo com isso, uma vez, a gente fazendo telemarketing, ligamos para a casa de um aluno e a mãe do aluno atendeu, que coisa emocionante. Uma senhora atendeu e falou assim, nossa, olha, eu queria passar aí e agradecer vocês, eu passei até aí na frente, fiquei com vergonha de subir, o meu filho passou de fiscal do ICMS, né? Do estado de São Paulo. Hoje nós temos casa própria, nós estamos vivendo bem, nós estamos isso, estamos aqui, uma coisa assim fantástica. E como a gente está em Campinas há muito tempo, hoje chegam assim os pais trazendo os filhos. Olha, eu estudei aqui, virei professor, virei médico, virei enfermeiro de tal, da prefeitura ou da Unicamp, ou do estado e eu estou aconselhando o meu filho a vir estudar aqui. O que você tem aí de oportunidade para ele? Isso é muito bonito, isso é bonito para caramba. Boa, e uma última pergunta que as pessoas questionam também, nesse período de estudo, é bom ou não é bom você ter os seus momentos de lazer, vai jogar uma bola, enfim, vai ao cinema, vai no barzinho? Eu acho que é fundamental, interessante. Eu não diria barzinho, beber, essas coisas, porque você fica com a mente meio relaxada, mas você deve ter preocupações assim, culturais, vai ao cinema, vai namorar, ir à praia. Eu acho que, de vez em quando, aos domingos, você deve fazer isso com certeza. É claro, que aí quando chegar à próxima prova, você está só fazendo revisões, talvez você nem consiga relaxar, porque você está ali focado, mas se você está fazendo revisões, você já estudou aquilo, tranquilo. O ruim quando é uma novidade, você chega lá na prova, assim, com a incerteza das coisas. Aí você lê uma questão, tem um enunciado, quatro, cinco opções ali, você não sabe, não tem ideia do que é aquilo. Aí você fala, o que eu estou fazendo aqui? Perfeito. Obrigado, Messias. Dicas excelentes aí para a galera que está em casa. Você conhece como poucos aí esse mundo, esse universo dos concursos públicos, super experiente no assunto e evidentemente que passou várias dicas legais, orientações fundamentais para a galera que quer seguir nessas áreas aí, públicas. De repente o pessoal quer, vai conseguir se tornar um servidor público, certamente muita gente está acompanhando aqui o quadro de Olho na Educação e falando, puxa vida, vou armazenar todas essas dicas aí passadas pelo Messias. Valeu, Messias. André, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Bom, pessoal, eu sou o André Arém e já sabe, né? Estou sempre de Olho na Educação. Tchau. 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 Tchau.